O Presidente da República encontra-se na Guiné-Bissau por uma visita de três dias. Trata-se da primeira visita oficial de José Maria Neves, enquanto o chefe de Estado, Cabo Vordiano. Neves afirma estar em Bissau com um sentimento de amizade e de gratidão e espera poder ajudar a aprofundar as relações entre os dois estados e povos. Na sua página oficial do Facebook, o Presidente da República, José Maria Neves, manifestou o seu sentimento em relação à visita que iniciou há poucas horas à Guiné-Bissau. Afirmou esperar que seja uma visita positiva para os dois países irmãos, já que está em Bissau com um sentimento de amizade e de gratidão. Sem se imiscuir nos assuntos internos daquele país, José Maria Neves disse estar disponível para ajudar no limite das suas possibilidades no reforço das relações de amizade e de cooperação entre os dois estados, pois, segundo o sublinhou, as relações são entre estados que são perenas, já que os governantes são sempre conjunturais, realçou. Na noite de ontem, sexta-feira, José Maria Neves foi agraciado com um jantar oficial oferecido pelo chefe de Estado, Bissau guiniense, Umaru Sisoko Embaló. Este sábado, José Maria Neves colocaria uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral e do general João Bernardo Vieira na Fortaleza de Amura. Ainda hoje, proferirá uma conferência sobre o tema Os desafios dos pequenos estados insulares em desenvolvimento na Escola Nacional de Administração. Nesta deslocação a Bissau, José Maria Neves faz-se acompanhar, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.